Oi gente, bom dia, bom dia, a paz de Cristo, no amor de Maria sobre a sua vida, estamos indo por um momento muito importante em nossas vidas, hoje um grande amigo irmão que participa do nosso grupo, que tem uma força muito grande em nossas vidas, em questão a palavra de Deus, o nosso amigo irmão Genival está fazendo aniversário hoje, então convido todos os meus irmãos, amigos que participam do nosso grupo, em nome das nossas orações das 19 horas, vamos juntos nessa emoção, estou indo nesse instante para a Vila Mercedes, para a homenagem do nosso irmão amigo Genivaldo, vamos comigo então gente, vou virar a câmera para que vocês estejam, tá bom, e vamos então. Vamos juntos meus irmãos, meus amigos, olha só, é bem próximo, Aqui de casa, viu, é jogo rápido e vamos fazer a homenagem para este grande amigo, um amigo irmão para todos os tempos, que é o Genivaldo, pessoa que nós amamos muito, assim como amamos todos os irmãos e amigos do grupo, nossas orações das 19 horas, nossos irmãos decolores, vamos juntos nessa emoção, e se eu falar para vocês que já estamos chegando, ó, já estamos chegando. Você está fazendo aniversário Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje Sua vida Conheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade E muito amor Parabéns Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Parabéns, queridos aniversários E a luz de vida Parabéns a você Nesta data querida Nesta data querida Alô, alô, grande amigo, irmão Genivaldo Lopes Hoje É um dia especial em sua vida E em nossas vidas também Mas também Alô, 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 tia Maria da Cruz Chega para cá Porque tenho certeza Que mais alguém Amanhã vai estar colhendo Uma florzinha linda No seu jardim chamado vida De iluminar A primavera hoje Portanto, chega para cá Porque vai ter emoções aí, gente Vai ter com certeza Porque pessoas especiais Merecem momentos especiais Merecem momentos especiais E muito amor Parabéns A você Nesta data querida Amigo irmão Genivaldo Tia Maria da Cruz Amigos Preparados os corações Para esta homenagem especial a vocês Vamos juntos então Em nome de todos os nossos amigos Decolores Em nome dos nossos amigos Nosso grupo Orações das 19 horas Com esta homenagem Toda especial a vocês Pois vocês merecem Genivaldo Lopes É assim ó Aonde passa Conquista Aonde passa Amizade verdadeira Aonde passa Mais que um amigo Um irmão Muito especial em nossas vidas Mas também né Olha só Filho de quem? Filho dela A nossa querida Tia Maria da Cruz Pessoa que por tantas vezes Jamais me esqueço Nos momentos difíceis Da minha vida Por tantas vezes Matou a minha fome Tia Maria da Cruz Não tenho palavras para agradecer Assim como nestas homenagens A qual vamos começar A partir de agora Especialmente Aos nossos queridos E amados irmãos Genivaldo Lopes E Maria da Cruz Vamos juntos então A paz de Cristo Salve Maria Hoje 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 é um dia muito especial Para você E para nós que fazemos parte Da sua vida Pois é o seu aniversário E aqui estou Para fazer a abertura De grandes e maravilhosas mensagens Que vão vir após a minha Quero te desejar Toda a felicidade Do mundo Para você E quero te dizer Que prepare esse coraçãozinho Porque dentro De alguns instantes As emoções serão mais fortes Feliz aniversário Feliz aniversário Meu amigo Em dias como o de hoje As saudades se aumentam Assim como o desejo De estar ao seu lado Para festejar um dia Tão especial como este Mas mesmo de longe Espero que você saiba Que nunca esqueça O meu grande amigo E tudo o que já vivemos juntos Espero que seu dia Seja maravilhoso E celebrar ao lado Dos que você mais ama E que a vida lhe traiga Muitas alegrias Todos os dias Durante toda a minha vida Muitas pessoas Passaram por mim Dia após dia Mas somente Algumas dessas pessoas Ficaram para sempre Em minha memória Essas pessoas São ditas amigas E as levarei Para sempre Em meu coração Às vezes Pelo simples fato De terem cruzado Meu caminho Às vezes Pelo simples fato De terem dito Uma única palavra De conforto Quando eu mais descecei Às vezes Por terem me dado Um minuto De sua atenção E me ouvido A falar de minhas Angústias Medos Vitórias E derrotas Às vezes Por terem confiado Em mim E me contado Também seus problemas Suas angústias Suas vitórias Suas derrotas Isso é ser amigo É ouvir É confiar É amar E amigos De verdade Ficam para sempre Em nossos corações Assim como as pegadas Na alma Que são eternas Assim como você Meu amigo Que é muito especial E importante Para mim Eu gosto muito De você Sua amizade Para mim Tem um valor enorme E nada que eu possa dizer A você Pode ser tão especial Ou mais significativo Do que sua amizade É para mim Feliz aniversário Meu amigo Um abraço cheio De saudades Que a luz do Espírito Santo Possa te iluminar Por onde você for E que você siga sendo Essa pessoa linda E maravilhosa Esse filho adorável Esse papai exemplar Esse amigo fiel Feliz aniversário De muitas 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 Felicidades Um abraço Cheio de saudades Amigosamente Respeitosamente Como sempre Nossa Você sabe o quanto eu admiro você O quanto eu te respeito E tenho grande reação por você Por isso que é que Deus te vê Muitos anos de vida E Deus te abraçoe Muito, muito, muito Um grande abraço Olá Meu grande amigo Genival Hoje é um grande dia Pois é o dia do seu aniversário Que Jesus derrame muitas bênçãos Sobre você e sua família E continua te iluminando No teu caminho Jesus te abençoa Muito, muito, muito Desta sua amiga Bete Olá Meu amigo Genival Feliz aniversário Que Deus te abençoa Hoje e sempre Um grande abraço Do seu grande amigo Terá mais família Genival Fazer aniversário É amadurecer um pouco mais E olhar a vida Como uma dádiva de Deus É ser grato Reconhecido Forte destemido Parabéns a você Nesse dia tão grandioso São os votos de sua amiga Cleonice Genival Viva a vida Viva a sua vida Viva a nossa vida Que temos a graça de compartilhá-la com você, que Deus lhe abençoe, que você seja sempre muito iluminada em seus caminhos, que nunca lhe falte saúde e muita paz. Feliz aniversário. Olá, meu amigo. Tenente Lopes, hoje é seu dia, né? Estou pedindo a Deus que te proteja sempre, viu? Que te dê muitos anos de vida, muita paz, muita alegria. Que Deus toca sempre no seu coração. Eu sei que você é um homem religioso, um homem honesto, trabalhador. Que Deus te ilumine, meu filho. Te guie sempre nos melhores caminhos. Sei que essa profissão sua não é fácil, né? Mas Deus é nosso Senhor, está na frente. Te protegendo, te guiando, sempre nos melhores caminhos dessa vida. Parabéns, parabéns. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Juntamente com a sua família. Eu te desejo tudo de bom. Um grande abraço dessa amiga e irmã que te ama muito, muito mesmo. Me vamo. Janival, eu, Darcy de Pedreiro e minha família te desejo um feliz aniversário e muitos anos de vida. Meus parabéns e um forte abraço. Janival, meus parabéns. Muitos anos de vida. Estou passando para te lembrar que você é uma pessoa muito querida por toda a minha família, por toda a comunidade, por toda a nossa igreja. E te falar meus parabéns e muitos anos de vida que Deus constrói por todas as suas qualidades. Que com o tempo você aprenda mais e continue sendo esse pai incrível, esse marido incrível, esse amigo incrível, esse profissional incrível. Muito obrigado por cada ensinamento, cada palavra. Muito obrigado, feliz aniversário. Janival, hoje é seu aniversário. Quero te parabenizar não só pelo seu dia, mas por tantas qualidades que você possui. Sendo um filho exemplo, pai compromissado, profissional, competentíssimo, um amigo extraordinário e o mais importante, homem fiel à sua igreja. Por isso eu desejo que todos os seus sonhos e objetivos sejam realizados e abençoados por Deus. Feliz aniversário, meu irmão, que admiro muito, desse teu amigo, Diácono Valdir. Janival, paz de Cristo, meu irmão. Muita felicidade, feliz aniversário, viu? Olá, meu irmão em Cristo. Feliz aniversário. Te desejo tudo de bom. Mas o melhor que eu posso te desejar é que Deus te abençoe ricamente. Amém? Janival, eu desejo a você, nessa data tão importante, muita saúde, que o menino Jesus faça morada em seu coração. Parabéns, felicidade. São os votos de sua amiga Joana Amaga. É, meu amigo, chegou o seu dia. A gente, tudo o teu dia. De alegria, de tristeza. Mas hoje eu quero só ver alegria. E quero te desejar muitos e muitos anos de vida pra você. Eu, você sabe o quanto eu gosto de você. Quero, todas as vezes que eu encontro com você, você tá alegre e sorridente. Então, você pra mim é a mesma coisa de ser um irmão pra mim. Parabéns, Janival, do tudo de bom pra você. E quero pedir a Nossa Senhora de Fátima que cubra com o manto sagrado. Parabéns da sua amiga, Lena. Olá, Janival, feliz aniversário. É com enorme prazer que venho te dar os meus parabéns. Quero te desejar grandes bênçãos na sua vida. E que Deus venha iluminar você cada dia a mais. Que todos os seus sonhos se realizem. E que você continue sendo essa pessoa de fé, de grande coração. Este irmão amigo são os desejos de Luciana Rosa. Feliz aniversário. Oi, Janival. Mais uma primavera, hein? Mais um ano de experiência, né? Feliz aniversário, viu? Que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Hoje e sempre, viu? Felicidades. Parabéns, meu amigo Janival. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando e te protegendo. Que você continue sempre com esse sorriso iluminado no rosto. Feliz aniversário. Amém. Oi, meu amigo. Bom dia. Hoje o dia está mais lindo como você. Por isso estou aqui para te dar os parabéns pelo seu aniversário. Que Deus derrame muitas bênçãos de você hoje e sempre. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, sábia, sorridente e admirável. Meus parabéns. Muitas felicidades. Olá, Janivaldo, paz de Cristo. Quero nesse dia te desejar muitas felicidades. Que Deus te proteja muito. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, dinâmica que você é. Amigos de todos. Que Deus te ilumine nesse dia. Não só nesse dia, mas em todos os dias de sua vida. Um parabéns, feliz aniversário. E que Deus e Nossa Senhora te cobram com muitas bênçãos. Felicidades. Meu amigo irmão Janivaldo, o que falar de você? Eu te amo muito, cara. Você sempre esteve presente nos momentos tristes e alegres da minha vida como um amigo irmão. Tenho grande orgulho em dizer, Janivaldo é o meu irmão do coração. E nesta data especial, que é o teu aniversário, estou aqui para dizer que você seja feliz a cada dia mais e mais e mais. Feliz aniversário. Um abraço todo especial do seu amigo irmão em Cristo, Márcio Pena. Te amo muito, muito, muito. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde a cada dia mais e mais. Janivaldo, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cobram de muitas bênçãos. Oi, meu amigo Janivaldo. Estou passando para te desejar feliz aniversário. Parabéns. Que Deus te abençoe hoje e sempre a sua vida. Amém, irmão em Cristo. Feliz aniversário, meu amigo Janivaldo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a cada dia. Que derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida e que te faça imensamente feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. Oi, Janivaldo. Hoje é uma data muito especial para você. Pois é o seu aniversário. Que este dia seja repleto de muito amor, paz e alegria. Que Deus nosso Pai te ilumine, te proteja e te dê de presente muitos e muitos anos de vida. Que você tenha um feliz aniversário. Oi, Janivaldo. Estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Nossa Senhora te cubra com o mando sagrado. Que te proteja e te dê muitos e muitos anos de vida com saúde e paz. Feliz aniversário. São os votos de sua mãe, Cristo, velha. Oi, meu amigo Gerival. Que lindo que Deus te presenteou com esse, mais um ano de vida, né? Com esse dia de hoje que é seu aniversário. E o que eu posso dizer com a pessoa tão querida por toda a nossa comunidade, querido por Deus. Só dizer parabéns e Nossa Senhora cubra você e toda a sua família com o mando sagrado, dando muita luz, muita paz, muita sabedoria nos seus trabalhos, na sua vida. Tudo de bom, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Parabéns. Janival, eu não poderia te deixar de te dar os parabéns pelo seu aniversário. Que Jesus te cubra com todas as bênçãos do mundo. Que a Nossa Senhora te proteja e cobre-te com os teus mandos. Felicidade, meu filho. Janival, até que enfim chegou mais um ano, né? Que Deus continue derramando bênçãos em sua vida. Felicidade, amigo, companheiro, irmão, em Cristo. Que você possa sempre gozar de muita saúde, né? Junto com seus familiares. Feliz aniversário. Parabéns, Janival. Feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. E que o Senhor Deus te cubra de bênçãos. Hoje e sempre. E que você continue sendo essa pessoa linda, maravilhosa, carismática que você é. São os votos de feliz aniversário de sua irmã em Cristo, Vilma. Janival, feliz aniversário. Que todos os dias da sua vida sejam preenchidos de muita paz, amor, fé, boas amizades e infinitas bênçãos de Deus. Que Maria te cubra com teu manto sagrado no teu trabalho. E te dê muitas bênçãos. Meus parabéns. Hoje é seu aniversário, meu amigo Janival. Que alegria de viver. Ilumine sempre o seu caminho. Que este seja o melhor aniversário de sua vida. Parabéns. Parabéns, meu amigo Janivaldo. Então chegou seu dia. Está ficando mais experiente. Diz que Deus te abençoe. Seu amigo batalhador. São os votos de sua amiga Edna. E aí, Gê, como está esse coraçãozinho? Agora vem as pessoas mais importantes da sua vida. Feliz aniversário, meu amigo. Deus te abençoe hoje e sempre. Feliz aniversário, Janivaldo. Que Deus te dê muitos anos de vida. Muita saúde. Que você continue esta pessoa maravilhosa que você é. Este pai dedicado. Este filho carinhoso. Que Deus te dê tudo de bom na sua vida. Janivaldo, deixa eu te falar aqui uma coisa. A vez de você ganhar o presente, eu que ganhei o presente. Eu sou a mãe mais sortuda do mundo. Deus me presenteou com você. Eu sou a mãe mais feliz de ter você como meu filho. Então que Deus te dê tudo de bom. Eu e teu pai te amamos muito. E toda a família. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. E parabéns que você continue assim. Que nunca venha mudar. Um abraço da sua mãe. Que eu te amo muito, 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 muito. Alô, Janivaldo de Turvânia Goiás. Muito boa tarde. Eu, seu amigão Frença Taça. Desejo para você um feliz aniversário. Que Deus proteja você e toda a sua família. Tá certo, meu querido? Esses são os votos do seu amigão e irmão, França Taça. Um abraço, meu querido. Bom dia, Titi Genival. Feliz aniversário de parte do sobrinho Alejandro López. Bom dia, Titi Genival. Feliz aniversário. Feliz 28 de agosto. Que Deus te abençoe sempre. Que você seja, siga sendo esse homem maravilhoso que você é. De parte da sua irmã e do seu sobrinho, Alejandro López. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Um abraço. Fala, Tenente López. Asperante é capitão, beleza? Aí que quem vos fala é seu irmão Fábio López. O Tenente sem estrela. Então, nessa data tão especial na sua vida, quero te dar meus parabéns. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Com saúde, felicidade e dinheiro do bolso. E que você, acima de tudo, continue sendo esse irmão especial. Excelente pai, todos nós sabemos. Excelente filho. Obrigado por existir. Você faz aniversário e nós ganhamos o presente. Porque você é ao nosso lado. Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço, capitão. Um abraço. Fui. Aqui é a sua irmã, Suzana, que está falando. Estou passando para te desejar um feliz aniversário. E que Deus possa sempre estar te abençoando cada dia a mais. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. sempre dedicada à nossa família. Te amamos. Com os parabéns, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Cheio de saúde, felicidades e sucesso na vida do Senhor. De seu irmão Jonas Lopes, aquele abraço, bebê. Hoje venho, por meio desse áudio, parabenizar algo muito especial para mim. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado um pai como Genival. Infelizmente, na minha infância, não tive muito contato com ele. Mas, de toda forma, eu o amo muito. Ele é um pai trabalhador, honesto e que me auxilia de todas as formas. É também um ótimo filho e um excelente policial. Parabéns e um forte abraço do doutor. Parabéns, Genival. Eu desejo que o dia do seu aniversário seja especial e te proporcione muita felicidade. Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus passos e incluindo suas decisões. Para que as suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Somos criados pelo amor em comum que sentimos pelo nosso filho. Esse é sagrado. Ele é o melhor de nós dois e o maior tesouro da nossa vida. Que você seja abençoado com a realização de todos os seus projetos e alcance tudo o que almeja. Continue sendo este pai exemplar, dedicado, carinhoso e responsável. Feliz aniversário e muito sucesso para você. São os nossos sinceros votos. Fabíola e Lorenzo. Mensagem do seu irmão na graça de Deus em mim. Como passam os anos, né, Lucas? A gente se conheceu há muito tempo atrás e foi cultivando amizade. Meu destino me aproximou da sua família e a gente teve um momento de muita risada, diversão e mútua admiração. Encontrar pessoas no caminho a gente se encontra todo dia. Mas encontrar pessoas que a gente carrega pela vida inteira, isso já é errado. E você é uma dessas pessoas que vale a pena a gente se esforçar para entregar toda a consideração, confiança e proximidade. Você sabe cultivar laços que se tornam vínculos. Te admiro como pai, profissional, filho, amigo e irmão. Inteligente, religioso, esforçado e exemplo. Sou grato a Deus por ter você como irmão. Um forte abraço, meu irmão. Parabéns, Deusão, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe muito. E que desejo muita saúde e paz. Que Deus te guarde. Você e sua família. E quem está desejando seu feliz aniversário e adivinha mais a Luciana. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tem mais emoções por aí. Pois amanhã tem alguém também fazendo aniversário. Né, Tio Maria da Cruz? Tem algumas palavrinhas aqui também. Especialmente para a senhora. Vamos ouvi-la para que nós possamos assim acompanhar mais um pouquinho destas emoções que estão maravilhosas. Vamos lá então. Um, dois e lá foi. Olá, Dona Maria. Claro que eu não podia deixar passar essa oportunidade, não é verdade? Sei que o aniversário da senhora é amanhã. Mas aqui estou para desejar a senhora um feliz aniversário. Que nesse dia tão especial, eu desejo a senhora toda a luz. A luz para guiar o seu caminho. Luz para iluminar quem está ao seu redor. Luz para que a senhora siga ainda mais feliz. E espero que este seu dia fica marcado pelas melhores razões. Pelos melhores sorrisos, por muito amor, alegria e saúde. A senhora é uma pessoa amiga, mãe, avó e esposa maravilhosa e exemplar. E por isso, merece tudo o que existe de bom neste mundo. Dona Maria, celebra essa data com o seu coração repleto de sensações ímpares e memoráveis. divirta-se, dance, pule, devisada sem parar aí com a família da senhora. Com os filhos, com os netos. E não se esqueça que eu gosto muito, mas muito mesmo da senhora. Um feliz aniversário. Que Deus ilumine a vida da senhora sempre. Que a nossa senhora possa estar sempre cobrindo a senhora como um ano sagrado. Feliz aniversário. Gosto, gosto, gosto muito da senhora. E um abraço de urso, como sempre falo para a senhora. Amém? Parabéns. Um abraço de urso. Dona Maria, fique com Deus. Pessoas especiais merecem sempre um carinho especial. Assim, são vocês dois, nossos amores, Genival Lopes e a nossa querida tia Maria da Cruz. Que a graça e o amor de Maria, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, venha-vos abençoados grandemente cada dia a mais. Parabéns, irmão Genivaldo, por este carisma em que não se deixa submeter a sua farda, mas o amor em seu coração ao próximo fala sempre maior. E assim, respeitando com grande carisma a sua profissão e o seu amor a todos aqueles que te amam de verdade. Tia Maria da Cruz, felicidades pelo seu aniversário. Parabéns pela dedicação em anos e anos de trabalho prestado à nossa comunidade. Assim sendo a nossa querida tia Maria da Cruz, em que aquele barrigudinho nunca se esquece. Obrigado, tia, por várias vezes. Mataram a minha fome. Obrigado. Feliz aniversário. E agora, vamos aquela musiquinha especial do dia especial desses dois, que é... Feliz aniversário, né? Vamos lá, ó. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o nosso irmão Gerivaldo, viva a tia Maria da Cruz, viva essa família maravilhosa, que aonde passa, conquista verdadeiramente o coração de quem os ama. Feliz aniversário, verbal. Parabéns. Deus abençoe o senhor sempre. Esta é uma lembrancinha do grupo Nossas Orações das 19 Horas ao Senhor. Amém, obrigado. Muitos e muitos anos de vida. Pessoal, um abração a todos. Tia, feliz aniversário. Tchau. Te amo muito, minha linda. Muito. Nunca te esqueço, não, catona. Também não. Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Em nome de todos os irmãos decolores. E todos os irmãos, grupo Nossas Orações das 19 Horas. Amém. Pode estar à vontade. Depois eu gravo uma mensagem lá, agradecendo o pessoal. Amém. Um abraço a todos, gente. Obrigado. Feliz aniversário e um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Só viu? Márcia a cabeça branca, agora já é vovô. Obrigado, tia. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.